Olá, meu nome é Guilherme Pilger e se você está procurando por um apartamento decorado de três suítes, três vagas, pezinho na areia, aqui em Itapema, dá uma olhadinha nesse apartamento que tem uma arquitetura inspirada em Paris, vocês estão preparados? Let's go! E através desse apartamento de 160 metros quadrados eu quero trazer um pouquinho do estilo parisiense, né? Parece que nós estamos na França, isso mesmo, nós estamos no edifício Ville de France e aqui meus amigos vocês vão ver tudo o que tem de luxo nesse apartamento de decoração, são muitos os detalhes, tudo isso vai ficar e você já vai poder utilizar amanhã se quiser, ele vai ser entregue desse jeitinho em estado de zero, vocês querem conhecer todos os detalhes desse apartamento, fiquem comigo até o final. Vamos iniciar então pela essa porta de entrada, nós temos uma porta de acesso aqui já muito bonita, são dois apartamentos por andar, uma torre e logo quando chegamos no apartamento, olha que bonito o visual que nós temos para esse painel aqui, já uma pedra iluminada de noite, vocês vão ver um pouquinho mais dessa iluminação e olha que linda, que luxuosa esse espaço de jantar aqui com um belo lustre, olha os detalhes dessa cadeira aqui, será que é confortável? Deixo para vocês provarem quando virem para cá, olha esses dois espelhos também já ao lado aqui da parede nesse espaço de jantar e esse apartamento ele serve muito bem para quem gosta de integração, pois nós temos aqui mais uma bancada de cozinha aliada ao espaço de jantar e ainda desse outro lado aqui ao espaço gourmet, nós temos uma sala de estar íntimo só para TV, então aqui é um ambiente que você recebe muito bem, tranquilamente umas 20 pessoas para quem gosta de cozinhar, olha só que espaço que nós temos aqui, olha essa bancada meus amigos, que linda essa pedra que nós temos e o visual do mar aqui, hoje um dia dá aqueles frio, mas o solzinho pegando aqui no apartamento deixa ele bem tranquilo e aquecido, nós temos então um visual para o mar muito bonito, dá uma olhada também nesse espaço aqui de TV, que painel lindo, tudo combinando muito bem o verde já, ar-condicionado já instalado, observem o lustre aqui e os detalhes do rebaixo de gesso, é muito chique esse apartamento, inclusive os detalhes que nós temos aqui de separação de ambientes, reparem também o detalhe dessa churrasqueira que nós temos logo aqui ao lado, uma bancada integrada, dá para fazer aquele churrascão, quatro lugares ali, mais quatro sentados aqui, nós temos ainda essa mesa enorme aqui de jantar, mais esse espaço de apoio, legal de observar que essa pedra aqui também é uma pedra iluminada e nós temos uma bela bancada, olha só, nós temos máquina de lavar e secar aqui, vou observar para vocês também que nós temos espaço de adega e cervejeira desse outro lado, coifa, fogão, aqui nós temos uma geladeira, já logo o micro e o forno, bonito também os detalhes e a cor desse armário. É importante assaltar a vista que nós temos aqui dessa cozinha, essa bancada é linda e o visual do mar aqui é top demais. E logo aqui ao lado nós temos área de serviço com bastante armários, meus amigos, inclusive com uma ventilação muito boa para quem gosta de secar roupa, nós temos máquina de lavar e secar, mas também dá aquela ventilação natural. E para atender a todos nós temos um lavabo logo ao lado da porta de acesso principal que você precisa ver os detalhes dessa torneira, da cuba, da iluminação que tem em torno disso. E esse lavabo é puro luxo, integrado ainda apenas com essa diferença aqui do corredor, nós temos aquele espaço então mais de jantar, cozinha, gourmet e essa sala destinada então para um espaço de estar para olhar bem bem aconchegante, aquela Netflix, o meu canal do YouTube com diversos vídeos. Quem aí não assiste o meu canal naqueles dias chuvosos e faz aquela série completa? Nós já estamos no episódio número 200 e algumas coisas, estou brincando com vocês, vamos ao que interessa. Essa parte da sala de estar aqui está em tons bem neutros, muito bonitos. reparem nos detalhes dessa parede aqui em 3D, os espelhos ao lado, um lustre muito bonito, as caixas de som já para assistir aquele filme bem legal, um painel então, esse painel combinando muito bem aqui e olha essa lareira meus amigos, que coisa mais linda que ficou esse ambiente e uma sala de estar aqui aqui para sentar tranquilamente 4 pessoas e essa porta aqui separa a área social das 3 suítes, logo de casa nós temos a suíte master e as outras suítes eu vou mostrar logo mais para vocês, antes disso nós temos esse armarinho aqui para guardar mais algumas coisas, reparem também no papel de parede, iluminação direta, alguns quadros aqui e dá uma olhada agora nessa primeira suíte bem espaçosa, atrás da porta, nós temos o banheiro então já montadinho e aqui um espaço de escrivaninha, reparem no papel de parede, nos detalhes aqui que acompanham esse armário com um espelho, decoração, um lustre no meio, um armário super amplo com 3 portas, 2 camas de solteiro mais uma mesinha de apoio, aqui também tem a possibilidade de fazer tranquilamente uma cama de casal posição só desse quarto oeste, e agora vamos para a segunda suíte e essa segunda suíte então, nós temos um pouquinho diferenciado essa cama aqui de casal um armário aqui com duas portas espelhado, muito bonito, em cima também da cabeceira da cama bastante espelho, posição solar oeste e aqui um banheiro também montadinho e equipado depois de mostrar as duas suítes, vamos então a suíte master essa aqui meus amigos, olha o que tem de espaço, gostei também dos detalhes e das cores que foram utilizadas aqui, ela é bem clean e um grande detalhe, ela pega aqui um solzinho maravilhoso e nós temos ainda a vista do mar, olha só o tamanho dessa cama, uma cama super espaçosa, uma cabeceira super luxuosa, espelho aqui, nós temos as duas mesinhas de apoio, reparem aqui nos detalhes do lustre nessa parte aqui de cima também, esse espaço aqui para sentar e um apoio para a cama, nós temos essa bela bancada com um lindo painel para a TV, já frigo a bar, bastante armários aqui, reparem nos detalhes desse puxador. Um armário super amplo também de três portas, mais outras duas ali atrás da porta aqui, ar condicionado já instalado, aqui nós temos um espaço de penteadeira com um belo de um espelho e um banheiro da suíte de respeito né meus amigos, com duas cubas, com banheira de hidromassagem, com dois chuveiros e os detalhes no acabamento que a gente percebe que é um verdadeiro luxo. Além disso, uma TV também aqui no banheiro e bastante espelho. E para vocês entenderem onde nós estamos, nós estamos no edifício Ville de France, na rua 241, e esquina aqui com um pezinho na areia né, esquina com um mar meus amigos, pertinho aí do McDonald's, pertinho dos shoppings, nós estamos no coração de meia praia. São dois apartamentos por andar, sete andares, é muita exclusividade. O prédio ainda oferece piscina aquecida, um salão de festas, academia e sala de jogos. Você pode aproveitar tudo isso, o prédio está em estado de zero, com apenas cinco anos de uso e esse apartamento aqui está praticamente em estado de zero. E quer saber o melhor? É as condições que estão sendo oferecidas para você já aproveitar esse empreendimento. Mas antes confere aí as imagens da nossa área e desse lindo prédio. Música 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 E eu espero que vocês tenham gostado desse apartamento de 160 metros quadrados com 3 suítes, 3 vagas, de frente para o mar aqui de Itapema. Se você gostou, me liga agora, nós estamos com condições de parcelamento em até 60 vezes nesse apartamento que está prontinho para entrar e morar. E aí você pode pegar a chave já nesse final de semana e aproveitar. Agora nós estamos no inverno, está um friozinho aqui, deve estar aproximadamente agora uns 12, 13 graus. E você pode aproveitar que mesmo em dias de frio, é lindo aqui a região e a praia te oferece uma infraestrutura ideal para quem quer ter uma qualidade de vida. Então me ligue agora, aguardo o seu contato, me segue ainda nas outras redes sociais. Te vejo no meu próximo vídeo do seu corretor, Guilherme Pilger. Música Reparem também o detalhe dessa churrasqueira que nós temos logo aqui ao lado. Uma bancada também integrada, dá para fazer aquele churrasqueiro. São dois apartamentos para andar, sete andares, é muita exclusividade. O prédio ainda oferece piscina aquecida, um salão de festas, academia e... Não, 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 não. 007 e o projeto você como? Não tem como tá errado. 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 Não tem como tá errado.